Os controles e a instrumentação das turbomáquinas de forma mais rápida ou lenta têm evoluído ao longo do tempo. Não resta dúvidas de que hoje um controle melhor é ainda mais importante do que no passado não muito distante, já que as turbinas mais antigas, elas ainda podem estar operando além da sua expectativa de vida original. Devido a sua idade, o projeto e até a falta de manutenção, esses sistemas mais antigos e ainda aplicáveis nos sistemas de controle de velocidade mecânico de turbinas a vapor, eles estão operando de uma maneira muito diferente daquela que eles foram projetadas pelos fabricantes originais. Esses sistemas também podem estar operando em uma condição de menor eficiência em termos de desempenho do que turbinas de tamanho semelhante operando com sistemas de controle digitais mais recentes. Normalmente essas turbinas a vapor mais antigas, elas flutuam, o controle tem uma resposta mais lenta causada por vários servomotores individuais conectados por ligações e conectores não tão apropriados ou que não operam de forma coordenada. Esses problemas podem estar custando as equipes de operação e manutenção, tempo e dinheiro, que seriam mais, muito melhor bem gasto na operação propriamente dita, em vez de apenas manter esses sistemas em funcionamento. Portanto, encontrar um fornecedor e uma solução de modernização que possa implementar uma solução inovadora para modernizar esses controles da sua turbina a vapor e que possam integrar essa atualização em seus sistemas atuais e até futuros, usando para isso aí uma plataforma escalável, padronizada, monitorada de eficiência, pode ser um excelente negócio para a sua turbina e o seu processo de geração como um todo. Certamente não existe um único sistema que sirva para todos os usuários. Cada cenário, cada cliente ou cada setor é um pouco diferente e tem as suas particularidades. Antes então de implementar uma solução técnica nas suas instalações, é importante dedicar algum tempo de pesquisa e identificação da proposta de valor e a compreensão de como o sucesso pode ser mencionado, pois cada ativo pode ter aí um componente crítico diferente. Mas é certo que a atualização para um sistema de controle de turbina mais moderno, ele pode proporcionar benefícios de longo prazo, ligados à operação, manutenção e serviço da sua turbina a vapor. Desde ali, por volta da década de 80, 90, os controles digitais têm sido o principal padrão aceito em muitas indústrias de processo que aplicam turbinas a vapor e outras turbomáquias de forma geral. Desenvolvimentos recentes na tecnologia de processamento digital que permitem velocidades de processamento mais rápidos, custos proporcionalmente menores, tamanhos de hardware, sensores também menores, mais simplificados, associados com maior segurança, eles tornam o controle digital de turbinas a tecnologia preferida atualmente pelos OEM. Bem como para os operadores de usinas geradoras de energia. Ao longo dos anos, nós passamos por alguns estágios de evolução nos controles de turbina. Começou com a transformação dos acionamentos exclusivamente mecânicos, para os elétrico-eletrônicos ou eletrônicos mecânicos. Depois passou a tecnologia analógica para a digital. Com o tempo, essa tecnologia digital tornou-se mais compacta, mais confiável e mais rápida. A próxima fase vai estar com a gente por algum tempo, enquanto nós estivermos descobrindo o que deve continuar sendo o sistema de controle típico. O que pode mudar para a computação de ponta, ou pode ser conduzido em um ambiente hospedado nas nuvens, para nos dar as orientações de como devemos fazer com todos os dados disponíveis para nós, para de fato gerar resultados concretos. E só de pensar que no passado, os controles tradicionais das primeiras turbinas a vapor eram realizados exclusivamente por meio rudimentar de reguladores de esfera para controlar a velocidade, passando depois por ligações mecânicas, sistemas de óleo lubrificante de baixa pressão, enfim. Muito tem avançado, alguns avanços nesse sentido. Mas deixando essa coisa mais velha, mais old school para trás, e nos atendo nos sistemas não tão antigos assim, e aí aqui eu me refiro aos sistemas mecânicos hidráulicos, de baixa pressão, eles sejam, eles são na verdade de certa forma considerados confiáveis. Mas ainda a sua manutenção tornou-se dispendiosa, uma vez que atualmente muitos desses dispositivos de controles originais, eles estão já se tornando obsoletos, frente às possibilidades que nós temos à nossa disposição hoje em dia. As peças de reposição, se disponíveis, elas estão se tornando caras, com os longos prazos de entrega, podendo resultar em prazo estendido de inatividade da planta. Além do fato de que a manutenção desses sistemas exige um certo grau de familiaridade e conhecimento da instrumentação da sua época. Então a base de conhecimento que envolve a implementação de controles em turbinas a vapor modernas, ele vem diminuindo ao longo dos anos, o que pode afetar diretamente a disponibilidade e a confiabilidade de unidades instaladas atualmente. Então quem já necessitou reparar algum componente mais antigo aí, sabe um pouquinho aí dessas dores. Mas como eu disse, ainda que os métodos de controle de turbina estejam evoluindo de forma aparentemente lenta, é inegável aí uma onda sem precedentes de inovação tecnológica aí, ao longo do tempo, especialmente da última década, que tem provocado mudanças drásticas aí, relacionadas especificamente com o controle de turbina. Estaríamos passando então por uma aceleração e transformação mais profunda sobre esses sistemas de controle de turbinas? Quais são as tendências, limites e ganhos que essas novas tecnologias aí, elas podem proporcionar para os sistemas de controle de turbinas? Para essas e outras respostas, vamos tratar especificamente aqui sobre esse assunto, compartilhando aqui de forma direta e até indireta, potenciais ganhos e vantagens associadas com essas novas tecnologias aí, relacionadas com o controle de turbinas a vapor. Analisando tendências e oportunidades de melhorar a eficiência e a confiabilidade dos sistemas de controle de turbinas a vapor por meio de modernizações. Então, a gente pretende abordar mais sobre esse assunto. Então, pronto para tratar mais sobre esse assunto aí de sistemas de controle e as novas tecnologias para tornar o seu sistema de controle e instrumentação mais inteligente, mais responsível e mais fácil de usar? Sobre isso aí eu quero falar um pouco nesses próximos vídeos, eu vou tentar ir atrás de respostas, analisar tendências, encontrar fornecedores e novas oportunidades que surgem diante da modernização desses sistemas de controle de turbina. Então, vamos tentar entender um pouquinho mais como que a internet industrial das coisas, a digitalização, os microprocessadores atuais, novas plataformas de software, armazenamento nas nuvens, análise avançada, aprendizagem de máquinas, tecnologia Wi-Fi, mobilidade, conectividade, realidade aumentada, que mais? Virtualização, inteligência artificial, segurança cibernética, big data, sistemas open source e muitas outras inovações que estão sendo integradas aí na prática, no cotidiano de quem lida com turbinas a vapor. Quais têm sido as experiências de quem tem avançado nesse assunto? Então, fica ligado nesse, nos próximos vídeos, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, caso ainda não sejam inscritos, deixando o seu like ou dislike, compartilhando esse vídeo aqui para quem você acha que possa ter interesse nessa abordagem que nós faremos, tá? E antes de ir, dá uma olhadinha aqui nesse vídeo que eu vou deixar sobre uma demonstração da precisão de aplicação de um atuador hidráulico que eu vou deixar aqui do lado. Um abraço e até o próximo. Fui!